Música Tenho mensagem e papão Mas está servindo a todos nós O que é bom que te creia, não é bom Como faze-lhe ninguém É uma troca, é uma sorvete É uma brincadeira que é uma farina de vera Com a causa de poder, com a causa de confiança Não domina os nossos vícios, não controla os nossos Mas é que o amor se vive, confira tudo mal De maldade sempre era de lhe Com essa amiguita, é um pouco, é um pouco Não, 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 ninguém Que não seja agressivo Não, 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 não Que não seja persiflante Não, 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 não Que não faz mal a ninguém Música 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 Como toma ali sua bomba Mas se não mudar a venta Como toma teu abraço Se não é frio Como a namorinha você tem que ir Mas me está ficando longe Minha capacidade de ir Que não seja o primeiro que vou Que não é canada Que não seja ali violento Que não seja mentiroso Não, 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 não Que não me está criminoso Não, 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 não Que não seja vingador Não, não, não Que não seja caloteiro Não, 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 não Que não faz mal a ninguém Não, não, não Que não seja Música 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 O tu tá vivo na dúvida, tem mais o tem tolo Pode ligar por confundidade com o presto Se guardar o dedo, que é o tomo abraço Bom, desculpa, tá paga a dívida Sorriso profeto, tá cura a doença Tá elimina a fome com sede Não, não, não Que não seja ali violenta Não, não, não Que não seja mentiroso Não, não, não Que não me tá criminoso Não, não, não Que não seja mentiroso